E o banheirinho aqui, banheirinho para mulherada e homem, e aqui é a casa que eu moro. Aí tio, agora eu esqueci, mas ó, ó, tem abacateira e a jabuticabeira junto tio. E o banheirinho aqui, banheirinho para mulherada e homem, e aqui é a casa que eu moro. Aí tio Natal, esses dias eu, deixa eu ver lá no fundo lá se eu consigo, né, um amigo meu tava precisando vender um Fusquinha, comprei o Fusquinha, ajudei ele. O rancho meu é isso aqui ó, meio rachadinho o banheiro. Olha que chique. O Danilo até mostrou lá no filme dele, e eu vou mostrar depois, como se grava. Em pé, não, deitado. Ó, o celular tem que ser assim, deitado para o filme sair legal no canal. Tá? Em pé assim, ele fica com aquelas duas faixas. Então, não põe o celular sem pé para mandar para a Globo, ou para mandar para algum lugar. Não põe em pé, é assim ó, deitado. Natal calado. Se você deixar o like e se inscrever no canal, vai estar ajudando o Hospital de Barrentes.